Do jornalista e colunista social Marcolino Júnior, assassinado em abril de 2016. Todo mundo lembra dessa história, né, Mário? Chocou o Estado inteiro. E há novas informações. O réu Davi Fernando Ferreira, que é apontado pela polícia, acusado de ser o mandante do crime, será julgado. Em breve, Ana Rebeca Passos está de volta ao vivo e traz as informações. Ana, a informação que a gente recebeu do Tribunal de Justiça de Pernambuco é que esse julgamento não será aqui em Caruaru. É isso mesmo? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Isso mesmo, não é o que chamou a atenção de todo mundo pelo simples fato de ser realizado, vai ser realizado na capital pernambucana, em Recife. E aí vem a pergunta, por que em Recife e não em Caruaru, já que o crime foi cometido aqui? São pessoas daqui. A gente relembra que, além do Davi, também teve participação nesse crime, na morte do Marcolino Júnior, jornalista e colunista social, o Rafael. O Rafael, ele permanece preso. O Rafael Leite da Silva, ele foi condenado, foi preso como autor do crime. E em relação ao Davi Fernando Ferreira Graciano, ele foi preso à época, foi solto e agora vem o julgamento. Oito anos já completos da morte do Marcolino. E a gente veio conversar com a dona Luzinete Barros, que é mãe do Marcolino Júnior. A gente, antes de entrar ao vivo, já batia um papo aqui. A saudade é imensa, né, dona Luzinete. A gente até perguntou se ela teria condições de conversar com a gente. Ela disse que sim, iria falar. E quando eu passei para ela a informação de que o julgamento seria em Recife, ela disse que ficou sabendo ontem e me fez a mesma pergunta. Por que em Recife, né, Luzinete? Fica o questionamento, né? Bom dia. Bom dia. O que mais que eu posso dizer? Alguém disse para a senhora por que esse julgamento vai ser em Recife? O que a senhora pensa disso? Por que é que esse julgamento vai ser em Recife? Ele e o criminoso é daqui. O conhecimento é todo. No Recife ninguém conhece eles. Como é? Por que é que esse julgamento vai ser lá? Eu quero saber, ter a resposta disso. A senhora ficou sabendo esse julgamento como? Foi a gente que ligou para a senhora e... Foi ontem. Aí ontem foi que eu soube, né, que ia ter esse julgamento dele no Recife. Aí eu queria saber por quê. Até o momento a senhora tem acompanhado esse caso? Tem não, né? Não tem não, porque eu sou só. Eu não tenho... Acompanhia. Não tenho não. E aí quando chegou para a senhora a informação desse julgamento, como foi que seu coração ficou? Arrasado. Arrasado é porque eu não paro de chorar, né? Eu choro todo dia por ele. A falta é que ele me faz e soube me levar para o médico. Marcava a consulta para o médico. Ele me atendia muito bem lá nos consultórios. Se eu entrasse, ele entrava também para escutar o que o médico dizia. Perguntava o médico. Ele tinha uma resposta assim, quase que nem um médico. Para perguntar ao médico. É assim, assim, assim. Doutor. O doutor é assim, mas como tudo é assim. E hoje eu não tenho ninguém. Para comprar um pão, vai ali e paga para comprar um pão. Eu vou na feira ainda, né, ali. Comprar uma carne, um rapaz que trabalha aí no Bonanza, mora aí. Eu mando ele trazer. Uma compra, pagamento de água, luz, divisão, tudo. E era seu suporte. Isso eu não me incomodava com nada. Tudo era passado na mão por ele. Pedreiro para dentro de casa, que agora mesmo está precisando de um pedreiro. Daí já tem chamado três pedreiros e nenhum vem, porque não tem tempo e o serviço é pouco. Eu não me incomodava com isso. Ele que já vinha trazendo os pedreiros e tudo quanto ele queria fazer dentro de casa. Ele quem trazia. Isso é uma fata muito grande, né, mulher? Agora a senhora me contava o seguinte, né? Infelizmente o Marcoli não volta. Mas a senhora tem um desejo, né? Tem, tem um desejo. Tem, tem, para aliviar mais meu coração. Ele fique preso. É isso, é. A pessoa está aqui, mulher, trabalhando dois anos. Almoçava aqui, lanchava aí. Quando não almoçava em casa, almoçava lá na cidade, mas ele... Era mesmo que você era uma pessoa de casa. Ele criado aí, toda a gente pertinho, né? Desde pequeno. Aí, pronto, é uma dor grande que eu sinto. A senhora não imaginava que um dia, uma pessoa que convivia ali com o Marcoli pudesse... E hoje está solto, né? E hoje está solto, né? Está solto, aí tem uma confiança grande, porque disse que gastaram 32 mil, né? Aí ele está seguro, né? É isso. Para a gente encerrar, dona Luzinete, a senhora espera por qual resultado desse julgamento? A senhora já sabe, né? Mas seja um julgamento ali justo? Justo. Justo. Um julgamento fechado. Para ele ficar seguro. Para ele saber... Ele disse que não foi. Ele não teve coragem. Ele viu a bondade tanto do meu filho, de minha, que eu parecia ser uma mãe dele, que ele não teve coragem de matar ele para deixar eu sem ele. Aí ele perguntou, porque esse cara que está preso era colega de academia, na rua José do Rego. Aí ele combinou lá, né? Combinou para fazer isso, o meu filho. E dias antes ele estava aqui na sua casa, né? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Tá bom. Dona Luzinete Barros, que é a mãe da Marcolino. É isso, Renata. A gente ouviu a opinião da Luzinete em relação a isso. E é o mesmo questionamento que a gente fez ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para saber por que esse julgamento não vai ser realizado em Caruaru. Quer por quê? Exatamente. Ela também quer saber por que vai ser em Recife. E aí a gente recebeu uma resposta do TJPE, que a nota só confirma, na verdade, que vai ser lá. É uma nota bem técnica, né? Que diz que a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco informa que o processo, e aí traz o número do processo, que é grande, tem como réu Davi Fernando Ferreira Graciano, sendo acusado de ser mentor do assassinato do jornalista Marcolino Júnior, por determinação do Tribunal de Justiça, será julgado na comarca do Recife, considerando que a defesa do réu requereu o desaforamento dos autos. O processo foi redistribuído para a quarta vara do júri da capital do Estado, encontrando-se pronto para julgamento, cabendo ao juízo da quarta vara a adoção das medidas que julgar pertinentes para a inclusão do processo em pauta. Então, não nos respondeu quando será, o porquê será em Recife, se vai ser aberto ou não, se a imprensa vai poder acompanhar. A gente também solicitou resposta ao Ministério Público de Pernambuco, que disse o seguinte, confirmou, na verdade, a nota do TJPE. O referido júri vai ocorrer em Recife, em data ainda ser definida pelo Tribunal de Justiça, com participação do Ministério Público de Pernambuco, por meio de promotores de justiça, que oficiam a quarta vara do tribunal, ou seja, são notas que não nos trazem resposta. Só realmente confirmam que, de fato, vai ser no Recife e é isso. E a gente procurou a defesa do Davi, que também não nos respondeu. Então, ainda continua, a gente vai continuar, na verdade, acompanhando para saber data, local e o motivo de não ser em Caruaru. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações. Um abraço para a dona Luzinete. Quando a gente vê a dor dessa mãe, desde que esse fato aconteceu, né, Mário? A gente sabia todo o carinho, o cuidado que o Marco Lentinho tinha com a mãe, realmente era só ele e ela. O sofrimento, para quem passa ali pelo São Francisco, a imagem de vê-la ali na frente, ou sentadinha ou varrendo ali a sua calçada e sempre com esse semblante de muita tristeza, porque realmente a perda de um filho, né, Mário? Não tem nenhuma mãe supera. E da forma como foi, né, com pessoas, segundo a polícia, né, próximas ali, que estavam sempre, né, no... no convívio, torna isso muito mais trágico. E a forma como foi, a forma como o corpo de Marco Lentinho foi encontrado, enfim, é uma história muito, muito triste e chocante. E essa informação de que o julgamento vai acontecer no Recife realmente pegou de surpresa, não só a dona Luzinete, mas todos os amigos, as pessoas que gostavam de Marco Lentinho, sem entender, foi um pedido da defesa do réu, né, o Davi Fernando. A nossa produção entrou em contato com um dos advogados, que disse que realmente foi um pedido da defesa e que ia se reunir com os demais integrantes da banca de defesa do Davi para ver se iam emitir alguma nota ou dar entrevista sobre o assunto. Como a Ana Rebeca bem lembrou aí, nem o Ministério Público e nem o Tribunal de Justiça deram outros detalhes, né, desse motivo, se vai ser aberto, se a empresa vai ter que acompanhar, enfim. A gente segue aguardando, inclusive, a data certa desse julgamento. Mas, Mário, conversando com pessoas do meio, o que se leva a crer é que querem um júri que não esteja, não seja daqui de cara, porque é impossível as pessoas não conhecerem essa história, não é, Mário? Então, é como se quisesse um júri mais neutro, digamos assim, ao realizar no Recife, que são outras pessoas, porque se fossem as pessoas daqui, né, todo mundo conhecia a Marculina, todo mundo acompanhou todos os desdobramentos dessa história, porque foi tudo praticamente em tempo real, noticiado, né, pelas rádios, os sites e as TVs, e tudo indica que o motivo realmente tenha sido esse, tá? Mas a gente aguarda as respostas oficiais. Ontem a gente também passou o dia todo tentando falar com o juiz responsável para a gente ter detalhes mais aprofundados, mas a gente também está aguardando. Nove horas e dezoito minutos. Vamos ao que foi destaque no Jornal da Semana.